Música Tu, que tens teu braço de casa Se desce de balear Se não me lembra contigo pra passear Eu juro, o pé do meu braço vai te guardar Ah, eu só quero leve a vida pra te levar E o tempo para Ah, eu só te levo a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e me atuar Quando aqui tu vai Música Tu, que tens teu braço de casa Se desce de balear Me leva contigo pra passear Eu juro, o pé do meu braço vai te guardar Ah, eu só quero leve a vida pra te levar E o tempo para Ah, eu só te levo a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá